E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no tutorial de hoje pessoal, vamos aprender a como ver se tem alguém conectado na sua conta do Instagram Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal E vamos lá aprender como ver se tem alguém conectado na sua conta do Instagram Você que está vendo alguma coisa estranha no seu Instagram, está desconfiado que seu Instagram está aberto em outro lugar E nesse vídeo você vai aprender a como ver isso e como remover essas contas que estiver utilizando o seu Instagram Então vamos lá, vamos entrar aqui no app do Instagram Pronto pessoal, já entrei aqui no Instagram E aqui pessoal, vamos aqui na nossa foto de perfil aqui embaixo, vamos selecionar Selecionei a foto de perfil, vai carregar o seu perfil Após carregar pessoal, vamos aqui nos três tracinhos, canto superior direito da tela Vai aparecer outras opções, e dentre elas vamos selecionar a opção configurações e privacidade Selecionei Agora você clica na primeira opção, central de contas Selecionei central de contas E aqui pessoal, vamos procurar pela opção senha de segurança As configurações de contas Que vai dar várias opções E aqui o que interessa para a gente pessoal, é onde você fez login Então selecionei aqui onde você fez login Aqui pessoal, vai mostrar, veja quais dispositivos são usados para entrar em suas contas Detectamos login não reconhecido, analisar dispositivo E aqui vamos selecionar o dispositivo que a gente quer No caso é a conta do Instagram Então vou selecionar E aqui vocês podem ver pessoal Que é, você se conectou nesse dispositivo No caso aqui o meu Moto G8 Plus, que é esse dispositivo Estou aqui utilizando a conta do Instagram E aqui tem outro dispositivo pessoal Como vocês podem ver, login em outros dispositivos Pode aparecer ali outros celulares de outras marcas Caso você não reconheça Esse daí se não foi você que fez login Você vai clicar na opção selecionar dispositivos para desconectar Vai selecionar o dispositivo e vai clicar em sair Após isso pessoal, é só você mudar a sua senha do Instagram Que quem tem acesso ou onde você fez o login Não vai conseguir fazer o login novamente na sua conta do Instagram Vai ficar apenas aí a sua conta no seu celular E bom pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou da ideia Se achou interessante, aproveita e me ajuda Deixe seu like, se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau